Música Ele postou algum conteúdo aqui É o Kaique Olha esse condicionamento Todo mundo acha que o Kaique podia estar melhor colocado Ah, tá sim Ananimidade na live E ele cheio, né? Full condicionado Não, tá do caralho O Kaique acertou Não, eu acho que ele acertou Não tinha o que fazer pra mais não Cara, impressionante ver Tem um vídeo dele do Tem um vídeo dele no Olimpia É outro atleta Não tem nada a ver Não sei se é aqui que tem Não, aquele shape do Olimpia A maioria disse que ele chegou vazio no Olimpia Não tava na versão full dele Não tava cheio e denso Acho que a Mense foi a primeira Eu acho que ele não colocou ele aí não Acho que é porque ele não figurou entre os melhores Normalmente o Gil que eu coloco os que figuram É Puta, mas alguém Eu não lembro quem que foi Mas alguma página postou Evoluiu muito o dorsal dele Não, e ele vem de um décimo quinto, né? Pra um... É, ele... Foi um... Uma reviravolta, né? Pra ele, né, cara? Olha Olha Meu Deus do céu Mas você vê Você vê que eu vejo E fica o peito dele, hein? A lateral do ombro dele Não é tão expressiva Quanto os caras que estão na frente dele Se você fizer uma sombra aqui Com o shape dele Você vai ver que não vai ter Aquele arredondamento Que os caras estão trazendo O Ebanks, o Diogo E o Emanuel também trouxeram E o Victor Charles tentou Fica saltado, né? É, não ficou tão saltado Acho que isso aí Deve ter sido isso Que os caras detalharam Porque não tem explicação É, porque não tem explicação Porque o Kaique tá cheio, seco Mais que qualquer outro, cara Esse ombro e o tamanho dele Podem ter pesado Mas acho que o tamanho Pusou Olha o tamanho do trapézio dele, cara Tá, tá... Extremo aí, tá extremo É um bodybuilder de bermuda, mano Ele aí tem coxa grande Tem, tem Eu não sei avaliar Dizer o que falta ali No dorsal dele Por mais denso Que agora esteja Me falta ali Algum detalhe Não consigo Descrever pra vocês O que Falta no dorsal dele Mas me parece um dorsal Por mais seja Largo, denso Parece que falta Algum detalhe ali Que vai deixar Mais completo O físico dele Nas poses de costas Porque de frente Eu acho que ele já tá muito bom Talvez Se os árbitros Concordam Com o que eu acho Eu acho que de costas Ainda não tá todo ali O que precisa tá É que ali ele não faz A contração do latíssimo Se ele fizesse E você pausasse Pegasse a contração do latíssimo Tueira em banks Você vai ver Que o banks É muito espesso Dá pra ver Que tem no mínimo Ali de um a dois dedos De grossura Já o Kaique Já aparenta Que ele tem fibra Mas parece Que não tem Aquele músculo saltado Achei o vídeo aqui Pedrão Digita Max Pra mim Max Titânio É então Não apareceu na minha pesquisa Também Tá lá no final Ela tá com Shadowban Tá Escreve de novo Ela deve tá nas últimas Pode rolar Tá lá embaixo Pode ir pelo selo azul Você vai achar a máquina Ele deve ter marcado Na postagem dele aqui Tem no perfil dele Na bio No topo Bem pensando Aqui tem um vídeo dele No Olympia Olha a diferença Do físico Em dez semanas Você vê que em dez semanas Você constrói muita coisa É mais acerto De... É continuação Aqui ó Vai Outro físico O abdômen dele É absurdo É muito bonito O jeito que fibra Serrátil Olha a de costas Como tá diferente Tá vendo Que você não vê Aquela espessura Do Benks Do grande dorsal Você não vê Se não cai Que eu tô falando Esse... Essa... Esse ombro lateral Foi a primeira coisa Que eu notei Entendeu? O ombro saltado Na lateral Quando ele tá de costas Parece que chama mais atenção O eretor ali Da coluna Os músculos eretores E o trapézio A região central Como um todo Parece que o dorsal Não chama tanta atenção Talvez seja isso Que eu esteja Achando que falta ali E aí ajuste de pose Também Se pôr uma sombra No shape do Kaique Que eu tô falando Esse arredondamento Do ombro externo Ali, lateral Entendeu? Que eu tô comparando Tentando achar alguma coisa Pra justificar o resultado Entendeu? Isso é o aspecto 3D Que falam, né? Não é que é 3D Ou a linha arredondada Ali do... A sombra do... Aquele ombro saltando Assim Igual do Benks O Diogo também tá Entendeu? O Kaique não trouxe isso Como o Diogo trouxe Como o Benks trouxe Entendeu? Esse ombro saltado Na lateral Bruto Vamos do sexto pra cima O que vocês acharam do Edivan? O que faltou pra Edivan Ficar melhor colocado Vindo de um quinto No Olimpia Aí a apresentação dele No Arme Ele tava mais condicionado No Olimpia? Eu achei que eu vi um erro aí Não, não É, o Rudy Fez uma ligação com a gente Ao vivo aqui, né? Vezinho Ele... Qual que foi a estratégia do Rudy? É que o Rudy Ele me mirou Ganhar o título, né, mano? Então assim Se você trouxesse O mesmo shape do Olimpia Ele ia ficar limitado ali No top 4 Top 5 Máximo 3 Então o Rudy foi ambicioso Ele tentou Realmente trazer algo diferente Algo tipo assim Pô, vamos pôr mais massa Com a mesma condição Entendeu? Fazer ficar maior Ficar maior E nessa perder um pouquinho a mão Tipo ganhou A gente tá falando De um campeão grande pra caramba, né? Ganhou tipo Dois pontos em volume Mas perdeu um ponto em condição Isso fez diferença Num top 5 Desse nível, entendeu? Desse nível Desse nível Então tá muito alto O nível dos atletas aí Então o Rudy foi pras cabeças Ele foi tudo ou nada Deu all-in Entendeu? Isso que o pessoal tem que entender Porque não trouxe o mesmo shape do Olimpia Se trouxesse o mesmo shape do Olimpia Ia ser o mesmo resultado do Olimpia É o todo ou nada, né? A gente tá falando de detalhes Então assim É ser o mesmo resultado Ser top 5 Top 3 Máximo top 3 ali Entendeu? Não ia fazer frente com o Diogo Nem com o Ebanks Então ele arriscou Entendeu? E Foi isso que saiu Tipo E eu achei que evoluiu bem o shape dele E pra mim O fisiculturismo Não errou Não tá embaçado Não tá errado Errou 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 Você não trouxe a condição do Olimpia Eu gosto do Rudy também Mas ele errou Eu não acho que errou Não, errou Mas é normal Mas tá embaçado esse shape? Fisiculturismo Tá embaçado esse shape? Pra o que ele tava assim Não, ele tava surreal no Olimpia Mas entendeu? Ele sacrificou um pouco de volume Pra encher um pouco mais Fisiculturismo é tentativa e erro Não é porque errou aqui Que faz o cara ser melhor ou pior não Mas você acha que ele tá embaçado Que ele tá errado Pra o Olimpia assim Errou um carvap Um negócio aí Deu uma errada O peitoral dele ficou evidente isso Mas é aquilo que eu falei Não, respeita a sua opinião Eu não acho Eu não acho Isso não faz o Rudy ser melhor E nem pior Mas fibrando é uma coisa Oblico aqui, tudo aqui Não, mas eu falo O peitoral, na minha opinião Tá faltando detalhe Quando ele faz Porque assim Não, mas isso não é erro de finalização Isso é construção do shape do menino Não, nem sempre Porque quando você tá um pouco retido Esconde algumas fibras, o condicionamento Mas isso, às vezes, uma refeição faz você reter um pouco de água Então assim, eu não considero que foi um Ai não, errou Então o cara não serve Não, é físico Sim Ainda mais imenso físico Ele tá em plena evolução É tentativa, erro e acerto Na hora que acertar Olha, você acha que por exemplo aqui Tudo bem que tá com um filtrinho aqui Aqui tava mais É que assim, ó O menino físico Ele não pode apertar Pra mostrar que tava seco Porque ele não pode contrair o peitoral Tá sem contrair Então, aí ele já tava bem Exato Isso, você Pra mim foi a mesma coisa Que aconteceu com o Olímpia Cheio, né? Entendeu? Pra mim foi a mesma coisa Que aconteceu com o Caí Você acha que ele perdeu o que? A densidade? Sim Isso aqui era alguma semana A pele deu uma engrossada Mas isso, é o que eu falei Cara, o Hood Boy Fez um trabalho bom E outra Não dá pra ficar repetindo a mesma coisa não Senão você não progride É, foi o que o Hood Boy falou Se eu vou trazer o mesmo shape Vai trazer o mesmo resultado É, entendeu? Então vai continuar atrás do Diogo E vai continuar atrás do Dentes Entendeu? Tem que ousar Não adianta Tem que tentar algo novo E essa foi a primeira finalização dele com o Hood? Não, foi a segunda Segunda? No Olímpia já tava com o Hood? Já, já Mas pegou no susto, sim É que o Na semana, praticamente O Olímpia não é feedback, né? O Diogo era o coach dele O Diogo era o coach pouco Acho que foi pouco antes Poucos dias Na minha opinião Ele vai tomar como base Esse Arnold Classic Com o shape do Sim Edivan Aí ele vai pegar o feedback do Arnold Exato E vai levar pro próximo O Olímpia não deve ser considerado feedback Porque o Olímpia ele pegou no susto Isso, exatamente Tinha no live Muita gente criticou a questão de linha de cintura Você acha que foi um problema? Acho que não A forma como ele pose Ele consegue esconder Muita linha de cintura E... O Kaique, no caso Lembrando que esse vídeo Não tá do lado de lado, tá, pessoal? Não é o ângulo que os juízes veem, né? Tá mais de frente pra ele Deixa eu ver se isso aqui tá melhor Ele tem uma densidade muito boa De gomos abdominais É bonito o abdômen dele Bem alinhado E... Ah, não O cara fala assim Ah, o Edivan posa de lado E o... Ele e o Benks não? E o Bender o Hendrickson também E o Benks também O Benks posa exatamente igual o Kaique Sim Ou o Edivan Eu acho que o Edivan não soube mostrar as costas dele Não gostei Eu acho que não acho muito boa É, as costas também Não ficou boa É, acho que ele perdeu E ele posou contra a luz É Não tinha luz nenhuma no dorsal dele Naquela inclinação que ele escondeu Não, ele se escondeu na hora das costas Ele poderia ter ficado reto Que daí estaria mais iluminado Eu acho que esse shape Um pouquinho mais condicionado é o ponto Sim Aí eu já avançaria Sim É, aquela foto primeira que estava fixada ali O Olimpia, ele estava muito esturricado Para ganhar Entendeu? Acho que é esse ponto E agora trabalhar em cima desse ponto É Entendeu? Ia ser um shape mais leve, né? Bem mais leve Mais leve 3 ou 4 quilos mais leve No dia do palco aí 4 quilos Você acha que Com a finalização certa Um top 3 Dá pra tirar Ah, sim Eu acho que sim Atrás só do Isso Pra mim, sim Aquele Emmanuel Hunter Também Quando ele acertar Aí abre É bom também É a maior pegada do Edivan Ele tem umas dorsais bem completas E vamos valorizar a história do Edivan Não, cara É Menino que saiu do nada Não, você tá louco, irmão Esse moleque Esse cara já é vencedor de tudo É o conhecedor mesmo